O cara X aqui, que é usuário, não sei o que. Salve, Naldo. Salve, Flo. Quando você vai gravar com o Cris Brown e no Brasil, quando você vai gravar com o Zé Felipe? Manda um abraço pra Itupéva, São Paulo, e pra minha mulher, Elisa. Valeu. Valeu, Itupéva, São Paulo. Valeu, Elisa. Como é o nome do mano? É, não tem nome. É. Um abraço pra tu também, que não tem nome. Com o Cris Brown, já, já. Tá rolando uma cena aqui no Brasil. Papo reto mesmo? Papo reto. Tá rolando uma cena. Na real, eu já combinei isso com o Cris Brown, tá? Só que eu entendo... Meu irmão, se tu soltar essa porra aí, nossa, que vai ter de vagabundo incrédulo. É. A real é que eu já combinei isso com ele. Nesse dia do lance que rolou o fucking shit e tal. Eu falei com ele, ele falou, mano, vamos agitar pra gente gravar. Só que eu entendo que o norte-americano, eles são autista pra caralho, na maioria das... Na maioria das vezes. E... Vou ser sincero, os caras são foda. O apoio que os caras recebem é cultural um artista dos Estados Unidos dançar, né? Fazer esse tipo de apresentação. É cultural. Então, a cultura, o que tem de apoio do governo, do sistema, do estilo musical dos caras negros, entendem e compreendem. Então, os caras são foda. O Chris Brown é um artista... Na minha opinião, eu classifico ele hoje. Se o Michael tivesse vivo, ele já teria pego o trono e falado, mano, senta aqui que é teu agora. E um abraço. O Michael Jackson, no seu melhor momento, com os seus grandes feitos e tal, o Chris Brown hoje já é absurdamente maior que o Michael Jackson. Muita caralha, tu exagerou. O Chris Brown. O Chris Brown hoje... E você tá falando isso porque tu é muito foda do Chris Brown. Não, mano. Tecnicamente. Como dança, como performance e tal, ele é absurdamente mais foda. O Michael Jackson... Eu não tive a oportunidade de assistir nenhum dos dois, mas tenho dificuldade... Mano, eu já vi o Chris Brown dançando aqui. Assim, a 10 metros de mim. Eu já vi. O Michael Jackson é um abs... Quem sou eu pra... Pra querer medir uma coisa com a outra. Mas dentro da sua proporção, o Chris Brown hoje, o Michael já teria pego a coroa e, mano, é sua, sem sombra de dúvidas. Isso daí, tudo bem. Tudo bem. Acredito. Mas assim, o jeito que o Michael revolucionou a porra toda, eu acho que nem poder... Nem sei se haverá um outro artista capaz de fazer o que ele fez. É que o Michael Jackson... Eu classifico o cara ao show único, né? Ele é o show, né? Ele era o show. Ele era o show. É. Ele era o show. Porém, o Chris Brown, dentro do seu lado, digamos hoje, contemporâneo, o cara, ele tem uma diversidade... Ele consegue ser... Ele consegue fazer uma balada bem foda. Ele consegue ser um dançarino de rua bem foda. Ele consegue fazer algo próximo ao balé bem foda. Ele consegue ser elegante, chique. E consegue ser um cara da rua bem foda. Então, eu acho que isso, o Michael Jackson, ele tinha o seu molde ali sensacional, indiscutível, intocável. Mas o Chris Brown, eu acho que é bem versátil, sacou? E eu acho que isso o Michael iria perceber, sacou? Com ele. Porque assim, a gente tá falando de 2023. E o Chris Brown vem com a onda dele sendo tão pica quanto, né? Mas é um cara que salta. É um cara que tem movimento acrobático no palco perfeito. Um cara que faz pop, locking e cramp. Seja lá o que for, excelente, sacou? O Chris Brown, você vê um clipe do cara dançando, ele faz melhor que os dançarinos. Eu tô falando que eu sou fã do Chris Brown, mas eu tô falando de orelhada. Ah, não, eu sei que o cara faz, eu acompanho, eu tenho uma visão ali do que eu sempre busquei isso, né, pra fazer. Então, tecnicamente, eu sei que o moleque é foda. E eu não tenho dúvidas nenhuma de falar assim, porra, ele é o cara que hoje é o 0-1 do país, artisticamente falando, sacou? É, e aí eu vejo que isso, os Estados Unidos dão esse respaldo pros artistas, pra isso continuar. Pra ser uma, daqui a pouco vem um outro cara tipo o Chris Brown, sacou? Assim como as mulheres que dançam, né? A Beyoncé, por aí vai. Acho que a questão de apoio à cultura, o país que tem a cabeça aberta pra isso, pra arte. Porra, nos Estados Unidos a gente tem a Broadway, né, mano? Que apresenta grandes espetáculos com dança o tempo inteiro, com musicais e tal. Então, eu acho que a diferença vem também disso. Então, a gente falou isso lá em Miami, né? Só que eu sei que o cara é pica pra caralho, né? Mundial, a gente vive numa diferença, né? Porque é um país de terceiro mundo, né, mano? A gente tá em outro continente. Eu entendo, torço pra que aconteça. Mas tem uma galera aqui no Brasil que tá pra trazer ele. E aí tá rolando uma aproximação nossa. Tomara que role, tomara que eu esteja no Brasil, tomara que eu esteja com a agenda que dê pra conciliar e que a gente consiga botar isso pra acontecer. Falei do Manuel Gomes, né? Já tinha falado e agora do Chris Brown. Essa é a real. Mas a gente chegou a falar realmente, a trocar telefone, a falar desse papo de que ia gravar. E perguntou de o Zé Felipe. O Zé Felipe a gente gravou junto, não a gente, eu e ele, mas a gente participou num DVD que o Anselmo Ralf veio pro Brasil, que é um angolano. Tu se conhece, né? Conheço, conheço. Ele foi pro Brasil e gravou um DVD no Barra Music. E o Zé Felipe participou. Então eu conheço o Zé Felipe, a gente até se segue no Instagram, e eu conheço o Zé Felipe desde essa época. Também eu acho que foi em 2017, 16, alguma coisa assim. A gente já participou do mesmo projeto. Mas eu acho bem maneiro a história do Zé Felipe como um todo, né? Desde o que o pai representa. Eu canto o Leandro e o Leonardo no show, mano. Tem show que eu canto músicas do Leandro e o Leonardo. E eu acho que dentro do seu momento hoje, né? Diferente do que o Leandro e o Leonardo fez na sua época, hoje o Zé Felipe faz dentro das ferramentas que é colocada pra ele. Ele com a esposa e por aí vai. Eu acho do caralho a onda do cara. Também, né? A gente vê que é uma porrada de ritmo, né? Que o moleque bota. Então daqui a pouquinho a gente tá tomando uma cachaça junto e gravando também. Tá certo.